O que está dizendo? O Alessandro esteve sete anos em coma? É, Renato. Era isso que estava escondendo da Monserrat? Sim, na verdade eu me sinto muito mal por ter feito isso. Mas quer saber? Também não me arrependo. Se eu tivesse dito, tenho certeza que neste momento não estaria casado com ela. Mas você disse que ele morreu? Aparentemente. Então o Alessandro sobreviveu? Os três, Renato. Os três sobreviveram. A Nádia Arguelles também está em Água Azul. Não diga. Mas o Alessandro sofreu da pior forma. Todos esses anos morto em vida... É terrível, José Luiz. Mas peraí... Por que disse que aparentemente ele morreu? Porque eu acho que o Victor está mentindo, não disse a verdade. Do que está falando? Não sei, Renato. Não sei. Algo está errado. Eu sinto. E preciso investigar por conta própria. E eu quero que você também faça isso com os recursos da Marinha. Mas de forma bem discreta. E o que quer descobrir? Eu preciso descobrir se o Alessandro realmente está morto ou se acordou do coma. E principalmente, eu preciso saber se está aqui em Água Azul. Tudo bem. Amanhã mesmo eu vou fazer isso. Renato, por favor, não comente com ninguém. Nem mesmo com a Esmeralda. Combinado. Sabe que pode contar comigo. O que não entendo é... Que razões o Victor teve para não dizer a verdade? Não é tão difícil de entender, Renato. Agora, sou o chefe de polícia. E o Alessandro é um fugitivo. Tem uma ordem de prisão contra ele. E está em minhas mãos fazer com que essa ordem se cumpra. Então, se descobrirmos que o Alessandro está em Água Azul, você vai mandá-lo para a cadeia? Ele não vai roubar a moça Radmin novamente. Você me disse uma vez que talvez ele fosse inocente. Que queria ajudá-lo, José Luis. Sim. Sim, fiz isso. Eu ajudei. Passei sete anos na cadeia, Renato. Passei sete anos na cadeia por um crime que ele cometeu e que eu ajudei a esconder. Por isso, minhas dívidas com o Alessandro estão quitadas. Quando ele me roubou a Montserrat, atentou contra a minha vida. Agora, ela é minha esposa, Renato. É minha esposa. E desta vez, ele não vai me roubá-la. Nenhum dos dois vai voltar a tripodear de mim. Sabe de uma coisa? Espero que ele esteja morto, Renato. Porque se eu descobrir que o Alessandro está vivo... Eu juro que eu não sei do que eu seria capaz. Não sei. Não sei. Não sei. Quando ele me roubá, Renato. Não sei. Monserrat! 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 Amém.